Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E galera, estamos aqui novamente para falarmos sobre o eFootball, desta vez para comentarmos um pouco mais sobre a gameplay da nova atualização 1.0, que é uma coisa que a comunidade está esperando há muito tempo, né? Então esse vídeo vai ser dedicado a isso. Mas antes, caso vocês queiram jogos para Playstation, Xbox, Steam, ou adquirir alguns gift cards, acessem a loja W2 eGames. E aproveitem e utilize o cupom FANTASMA5 para adquirir um descontinho a mais. Link aqui embaixo na descrição. Galera, para você que não sabe, está acontecendo vários playtests. Inclusive, já aconteceu um playtest lá no Peru, para você que não sabe. Vai acontecer também na Argentina. E no dia 5 de abril, vai acontecer outro playtest aqui no Brasil, em especial em São Paulo. Eu não fui convidado e provavelmente muitos outros influenciadores não serão chamados para esse playtest. Uma pena, porque eu gostaria muito que o Renan Galvani fosse, que o Eduardo Suliano fosse também, que são caras que estão na comunidade faz anos, que presta um serviço muito bacana, em especial lá no Twitter e no YouTube também. Gostaria de ver alguns jogadores profissionais lá também, como o Gui Fera. Infelizmente, eu acho que isso não vai acontecer. Vai ser só para a galerinha que puxa muito o saco do jogo. Enfim, cara, não quero entrar em detalhes sobre isso, tá? Mas algumas pessoas vazaram, entre aspas, algumas opiniões. Falaram um pouquinho sobre o que acharam do jogo. Opiniões bem sinceras. Inclusive, trouxe algumas delas nos meus últimos vídeos. E quero falar um pouco sobre isso, cara. Porque tem muitas pessoas aqui nos meus comentários, nos meus últimos vídeos, que estão muito esperançosas de que o jogo vai mudar da água para o vinho. De fato, vai ter alguma melhora, mas vai ser um pouco longe daquilo que a gente gostaria que fosse, né? Que fosse minimamente decente, igual foi o PES 2021 em questão de gráficos e de gameplay também. Porque o eFootball é um sucessor do PES 21 e é um jogo inferior ao jogo antecessor. Uma coisa que não bate muito, né? Eu esperava que essa atualização, que o feedback fosse positivo, mas, infelizmente, isso não está acontecendo. E outra também. Esses playtests estão acontecendo a portas fechadas. Nem era para ter vazado essa informação. Ou seja, a empresa está tentando esconder tudo em relação a essa atualização 1.0. No ano passado, foi a mesma coisa. A Konami tentou esconder de todas as formas o jogo e vocês viram muito bem o que aconteceu no lançamento. Um desastre total. Às vezes, o silêncio pode dizer muitas coisas. E a Konami sabe fazer isso, tá? Quando a Konami fica muito tempo sem falar nada, pode ter certeza que está acontecendo algo de errado. E não vai ser diferente com essa atualização 1.0. Não crie tantas expectativas assim em relação à atualização 1.0. Segundo algumas opiniões, muitas pessoas estão dizendo que teve melhoras, de fato, mas falta muita coisa ainda. O Renan Galvani trouxe alguns feedbacks. Inclusive, está aí na tela para vocês. Mas, cara, falta muita coisa ainda. Eu, sinceramente, desisto do eFootball neste ano de 2022. Futuramente, com certeza, o jogo vai ser muito mais sólido. Vai ter muito mais coisas. Muitos novos recursos, novos modos. Mas, atualmente, o jogo está em um estágio bem inicial ainda, eu diria. Falta muita coisa ainda. E eu acho que as expectativas não serão supridas. A comunidade de PES merecia um jogo minimamente decente. Não sei como é que está essa atualização 1.0. Mas, fato é que não vai suprir todas as necessidades. Eles não vão entregar uma atualização condizente. Não vão conseguir tapar o buraco que eles fizeram no lançamento do eFootball. Infelizmente, tá? Como eu falei anteriormente, eles vão melhorar muitas coisas, mas vai faltar muitas outras. A sensação que vamos ter é de que o eFootball, a atualização, ainda vai ser um pouco inferior em relação ao PES 2021. Não tem jeito. O PES 2021 é a maior referência que a gente tem no momento. Foi o melhor PES, na minha opinião, da era da Fox Engine. Fica do lado ali do PES 18 online beta em relação à gameplay. Mas é isso, cara. Vamos ter que permanecer com os PES no chão. Vamos ter que aguardar. Mas, por outro lado também, sendo otimista, vamos ter que sentir o jogo. Possa ser que algumas pessoas achem a atualização bacana, mas pelos feedbacks que a gente viu, as coisas vão melhorar. Mas não tanto quanto a gente gostaria. Ok, pessoal? Fiquem ligados que nos próximos vídeos trarei muito mais informações. E por hoje é só, pessoal. Agradeço a todos e vejo vocês em uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Um abraço, hein? Tamo junto. Fui! Tchau, tchau.